Olá meus amores, tudo bom com vocês? Querem indicação de neutralizante capilar? Então é só continuar assistindo Então meus amores, hoje eu vou fazer a indicação de dois neutralizantes capilares Que eu gosto muito de usar por aqui E se você não sabe como usar ou pra que serve o neutralizante capilar Eu vou deixar um link aqui embaixo Que eu falo como usar o neutralizante pra que serve todos os benefícios Que são imensos os benefícios que o neutralizante traz pro nosso cabelo Nesse vídeo eu falo tudo bem explicadinho E como usar, até mesmo você que tem cabelo virgem, progressivado Com relaxamento, coloração, descoloração Que tem mechas, pode se beneficiar do neutralizante capilar E sim, vamos às indicações São dois neutralizantes que eu uso muito por aqui E gosto bastante Principalmente que tem os resultados maravilhosos Todos os dois E o primeiro é o Neutramix da Maxi Beauty Essa versão de 1 litro tá Mas se eu não me engano tem menor O cheirinho, cheirinho é bem suave Maravilhoso E ele dá um excelente resultado também Essa embalagem rosinha é tão linda, né? Bem, bem suave Mas ele é maravilhoso Cumpre tudo e até melhor do que promete aqui Ele é pós relaxamento, alisamento e descoloração E coloração também Você pode usar a quinha loura Pode usar pós-mechas Como eu falei no outro vídeo sobre os benefícios do neutralizante O neutralizante na verdade é um plus a mais Nos nossos tratamentos semanais Nosso cabelo Ele só vem pra somar A outra indicação é o neutralizante da Salon Line Essa é uma versão cremosa do neutralizante Eles mudaram um pouco a fórmula A antiga inclusive tá no vídeo Do neutralizante da Salon Line Era uma versão um pouco mais líquida Mas o que era bom ficou melhor Porque essa versão nova Ela dá pra você usar tipo um creme pós-mechas Pra fechar as cutículas do cabelo Depois de um bom tratamento de reconstrução e nutrição com óleos Então não só com relação a relaxamentos E alisamento Mas para as loiras Que encolora o cabelo Então quando você tá com o cabelo super ressecado Aí você recorre ao neutralizante Que vai ser um plus a mais Para os nossos fios O neutralizante da Salon Line Tem um cheirinho assim Bem suave e tal O rosinha aí ele tem um cheiro mais gostosinho Mas os dois eles prometem fazer maravilha nos nossos cabelos Ele tem óleo de argam Óleo de macadâmia e colágeno Então é tudo de bom pro nosso cabelo Colágeno é tudo de bom né Ele recupera bastante as fissuras né Como na nossa pele Ele recupera bastante as fissuras do nosso cabelo Então realmente ele fecha todas as cutículas né Que é o que o neutralizante ele promete né Fechar as cutículas E então ele intensifica o tratamento Principalmente aquele cabelo que tá muito ressecado Danificado Elástico mesmo né Que tá nas últimas Tá lá na UTI Então ele dá a maior força pro nosso cabelo viu Então meus amores Essas foram as duas indicações E realmente são os neutralizantes que eu uso aqui Que eu gosto bastante Dão um resultado excelente nos nossos cabelos No meu próprio cabelo eu também uso Após mechas, após luzes Os dois dão um resultado impecável Nos nossos cabelos O vídeo foi bem rapidinho Mas eu tinha que vir aqui e dar esse recadinho pra vocês E se ficou alguma dúvida É só deixar aqui no comentário Que eu respondo sempre a todos os comentários Na medida do possível E se você é novo por aqui Não se esqueça de se inscrever Nesse botãozinho vermelho aí Curta, compartilha Me sigam nas redes sociais Que eu vou deixar aqui embaixo No bloco de informação Quando não tem vídeo Tem post no blog Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau